Olá, gente! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu vou te ensinar uma oração secreta, antiga e poderosa de São Cipriano, que em sua época já foi considerada a única forma de enriquecimento rápido através da fé e da magia que existia e ainda nos dias de hoje continua sendo ousada e transformando muitas vidas com seu incrível e misterioso poder. E isso se deve à poderosa magia do Santo Mago, que é sempre assustadoramente poderosa para quem sabe usar, manifestando milagres que são considerados impossíveis para os céticos. Se você é devoto de São Cipriano e acredita que pode mudar de vida através de sua magia e força, se entregue de corpo e alma realizando essa oração poderosa com muita fé, persistência e gratidão, para que possas receber do Santo Mago o pronto-socorro de que precisa para mudar de vida e se tornar uma pessoa rica e próspera. Mas atenção! Essa oração é infalível apenas para aqueles que realmente querem ganhar muito dinheiro através da fé. E é exatamente por isso que você deve acreditar e colocar toda a sua energia nesse texto poderoso. Caso contrário, ele perde a força e provavelmente não irá ter o efeito desejado. Gente, como sempre explico em meus vídeos, é muito importante que você consiga manter a sua vibração alta e se conectar com a energia que está sendo emitida no momento da oração. Visualize o Santo Mago São Cipriano, vindo em seu auxílio, intercedendo em sua causa, manifestando os seus desejos e esteja sempre com o coração cheio de gratidão, mesmo antes de receber. Dessa forma, eu posso te garantir que funciona de verdade. Se você se interessou por esse assunto e quer aprender ainda mais, eu peço que me ajude na evolução e crescimento do canal, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo. Você pode ainda colaborar com esse projeto, se tornando membro VIP e apoiador oficial do canal para ter muitos benefícios exclusivos, adquirir nossos livros digitais de São Cipriano ou ainda doar qualquer valor simbólico através do botão Valeu Demais do YouTube. Todas as informações que você precisa, caso deseje ajudar o canal, estão na descrição desse vídeo. E desde já, fica aqui toda a minha gratidão. Então, nesse momento, entre em preparação para iniciar a prece, se concentre e acalme os seus pensamentos, respire fundo algumas vezes e quando se sentir pronto, pode iniciar a oração. Ó santo feiticeiro, querido e bondoso, dono de toda magia de luz e poder do universo, estou aqui hoje para te invocar em favor de minha vida financeira e te peço com muita confiança, fé, esperança e gratidão que me declare merecedor de muitas bênçãos, muito dinheiro, prosperidade e riquezas nessa terra. Para que eu possa celebrar teu nome com alegria e em grande estilo e poder realizar meus sonhos, desejos e vontades mais ousados. Para que eu possa viver os melhores momentos de minha vida ao lado de minha família, amigos e entes queridos. E para que eu jamais volte a ter problemas com dinheiro. Eu te peço que a partir de hoje eu seja envolvido por uma poderosa corrente de energia cósmica enviada por teu poder, que irá me trazer muita prosperidade e riquezas sem limites. Para que eu possa ser considerado uma pessoa rica, feliz, de muitas posses e bens. Mas também para que eu possa fazer o bem e a caridade a todos que cruzarem o meu caminho. Me conceda, ó grande santo mago, o espírito da sorte. Para que eu venha a prosperar em meus negócios até o mais alto nível que possa existir. Para que eu possa acumular grandes fortunas e tesouros nessa terra. E para que eles se multipliquem mais e mais a cada dia até o infinito. E sei que é possível pois para teu poder não existe limites. Eu acredito que com essa energia divina e poderosa direcionada para a minha vida eu tenho o poder de determinar o quanto rico eu quero ser e de determinar também o tamanho da fortuna que desejo ganhar rapidamente. portanto nesse momento eu vou profetizar e enviar ao universo para que ouças e me atenda. Eu profetizo em nome do grande poder de luz de São Cipriano que sou dono da grande quantia de... Eu profetizo ainda que essa fortuna irá se multiplicar mais e mais até que eu esteja satisfeito. Eu posso sentir essa energia incrivelmente forte em minha vida agora mesmo. Esse poder está fluindo em mim e agora entendo que será fácil para mim conquistar tudo o que estou pedindo em oração pois São Cipriano está comigo pronto para manifestar meus desejos. Pelo poder incrível de São Cipriano com a permissão de Deus com o universo conspirando constantemente em meu favor eu triunfarei e me tornarei um grande milionário dono de uma fortuna sem fim uma vida próspera terei com tudo que tenho direito como sempre sonhei em nome de São Cipriano eu profetizo manifesto e recebo Senhor São Cipriano com a permissão de Deus derrame sobre mim nesse momento o dom da riqueza da prosperidade da fartura e da abundância pois hoje eu me declaro um grande milionário possuidor de uma grande fortuna interminável eu manifesto no poder de Cipriano e estou pronto para receber do universo e para administrar toda essa fortuna eu te peço Deus que me abençoe e manifeste em mim a tua grandeza me fazendo muito sábio para administrar meus bens meu dinheiro e meus tesouros recebidos e que não me permita usar nem sequer um centavo de meu dinheiro para a prática do mal mas sim ajudar na missão do amor e da caridade assim como São Cipriano gostaria que eu fizesse e assim como nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou com muita gratidão que assim seja